Música Sejam bem-vindos a esse projeto que nós estamos fazendo aqui Eu... Lá vai! Lá vai! Vai começar bem! Vai pegar o seu machado com o braço do Groot Ai, ai, ai Agora assista o Pronto Isso aí, vamos fazer igual o resto da internet Vamos comentar o trailer, o novo trailer do Thor Amor e Trovão Vamos lá, não é um podcast, não é nada, vamos fazer um comentário Se der certo a gente faz mais, faz de Velozes e Furiosos Faz do Vingador novo que vai sair Faz daquele filme que a gente não pode falar É isso aí Nandu vai estar desapontado com a gente nesse momento Estamos vendidos É, já estamos vendidos Não vou dizer não que já tem uma pessoa querendo fazer sociedade com a gente aí Ei, nerd! Fica aqui! É isso aí Vamos comentar o trailer de Thor Amor e Trovão O novo trailer que trouxe É, nós que não somos nem vendidos nem nada, né? A gente nem gosta muito da Marvel É, é, nem gosta Eu... Até o podcast passado eu estava falando mal Agora está aqui segurando o machadinho Abraçadinho assim Vamos falar desse trailer que saiu Que finalmente trouxe a cara do... Do Christian Bale Christian Bale Cara, que ator, que ator É, Christian Bale finalmente saiu a faceta do Christian Bale Vamos ver como é que está aí Vamos comentar aqui, é o trailer aqui na tela Então bora lá, vamos assistindo o trailer, vamos pausando Tomara que o YouTube não dê strike nesse vídeo aqui Vamos lá Essa jaquetinha tem uma história dele, não tem, mora? Dessa roupinha dele? Não sei Você não... Ah, mora, eu estou mais antecipado que você Eu já estava percebendo outra coisa Na verdade tem uma mudança já na apresentação, né? A gente teve o Chris falando na primeira No primeiro trailer, ele que narrava Agora é o próprio diretor, o personagem dele, né? Que está narrando a abertura da... Do trailer É, eu digo assim Porque eu estava vendo esses tempos aí Que existia um outro Thor Um outro cara que era o Thor Que ele usava essa roupinha, né? Quando ele era civil Quando ele não era o Thor Ele mudava de personalidade, né? Igual o Superman lá Ele usava essa jaquetinha Então isso é uma referência Ao segundo Thor que existiu aí Que não é o Thor, é outro cara É, e que cabelo é esse, hein? Ah, está bonito, hein? Dá inveja, né, mora? Cruzar vela, né? Acho que é um puteiro, vai Palmolige aí está em dia Crossfiteiro, né? Nem um pouco Já estava no primeiro trailer Essa cena é de Thor Ragnarok, na verdade O planeta onde ele começa O primeiro filme do Taika como diretor E ele está indo para fazer ginástica É, está fazendo crossfit aí Ao lado do esqueleto gigante Que eu não sei o que é Eu acho que ele Eu não estou conseguindo ver aqui Mas eu acho que é de Sutur É, o esqueleto eu não sei Aí já é contigo Não é o Sutur, não Algemado, cara estranho Mas ele deve ser alguém Alguma referência Eu não consegui pegar, não Vamos lá, então É isso que você precisa fazer, meu amor Para pegar a pança Aí que dá legal, né? É, porque Novamente Thor Ragnarok É o martelo que estava destruído, né? E ele, assim Aparentemente é o poder da eletricidade Que está mantendo ele coeso É, esse miolinho foi destruído pela Hela, né? Foi destruído pela Hela Pela Hela, irmã de Thor Na mitologia da Marvel cinematográfica Na MCU Então rolou uma reconstrução aí Devem contar, né? Rolou uma reconstrução E aí o miolinho está aí Mas não é para ele Vai para a Tora E que Tora Que a gente, que todo mundo já sabe É a Jane Foster É E que Tora Esse braço aqui, meu irmão Tora, tá bem trabalhado Tá marombeira Tá comendo batata doce com frango aí E legal que ela está com o capacete, né? Que é uma característica do Thor Lá nos primeiros filmes, né? E é que sumiu isso Estão valorizando mais o rostinho bonito dele Mas é legal o capacete Vai vender boneco pra caramba aí É verdade E já está informado Que não é Tinha boate que ela seria de outra dimensão Por causa do multiverso da loucura E tudo mais Não, é a Jane Foster nossa mesmo É Então, vamos ver Oh, spoke too soon Jane? Aí Para, 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 para E aí? Novo capacete do Thor É, ele está com uma roupa diferentona Isso Provavelmente essa roupa é dada por Zeus Em algum momento pra ele Pois é, mas você viu que parece ser a mesma cena Porque até um... Se eu vou voltar aqui A hora que o Miurinho aparece Antes dela pegar... Não é a mesma cena, não é Vou te dizer por que não é O uniforme está diferente E o filme está criando Está colando cenas Não é a mesma cena Provavelmente, na minha opinião Ele não reconhece ela no primeiro momento Pois é Mas então Aqui dá a entender Que é o começo do filme Isso Que a gente estava Até discutiu antes Falou, ah, eu acho que ela vai aparecer Só no final do filme Vai ser só uma participação Mas esse trailer Está bem claro Que ela vai aparecer no começo E ela vai fazer parte do arco dele inteiro Ela vai com ele até o final E aqui E aqui E aqui Aqui ela está de capacete Nos quadrinhos Ele não sabe quem ela é E aqui é outro local Se você ver uma rua com casas em volta É, parece Pois é, lá também parece ser uma confusão No primeiro trailer Estava bem claro que era Asgard A nova Asgard Que é na Terra, né Parece que estava rolando Alguma treta ali E parece ser uma treta ali também Tem uns civis ali Uns protestos Não, mas a uniforme é diferente Pois é O trailer está enganando a gente aí Então são duas tretas rolando aí E ele está com esse uniforme A primeira Nos quadrinhos Ele demora a descobrir Que é a Jane Foster Então eu acho que eles vão seguir A mesma linha Não seria Será que não seria um outro Thor esse, não? Não Será que seria uma variante? Não, não, não 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 Ai, ai, ai É, porque vamos lá Jane Olha, é outra Tem que ser totalmente diferente E ela está sem capacete aí É E está bonitão, hein Está bonitão aí O uniforme dele Tá, vai vender boneco, hein Vai E vai ter um otário Que vai comprar armadura Chamado Marcelo Moura Pegasus Vamos voltar aqui Antes de a gente Ver o Pegasus Que na verdade não é Pegasus É o cavalo das Valkírias Essa aí deve ser provavelmente A Valkíria aparecendo Parece ser um cara em cima lá Mas eu não sei É, parece ser um bicho ali em cima dele Mas beleza É, aqui ele está com armadura nova Bonitinha, está vendo? É E esse do lado é o diretor do filme O Taikan Aham Que está fazendo o amiguinho dele O Coisa Que é bonitinho, né O Coisa O Coisa é o Quarteto Fantástico O Quarteto Fantástico Já está aí Ninguém nunca viu Quarteto Fantástico Sempre que você vê entre nós Agora não Vamos enfatizar Na moral Olha isso aqui Olha que braço de merendeira Tá divina Tá diva Corta agora Pra ele mostrar Que ela ficou 4 anos no Blink É Ela ficou no Blink Ela ficou no Blink Ela falou 4 anos Ele falou o dobro, né O Blink Ficou 5 anos, né O Blink do Thanos É Ela foi Ela foi Sumiu Aqui Rolou um ressentimento Porque ele sabe 8 anos 7 vezes 6 dias Um coração foi partido Tá vendo? Ele tomou um toco Não foi ela Ela não participou Nem do Thor 3 Ragnarok Ela não tá no filme E ela não participou Também do Vigadores 2 e 3 Da Era de Thor Ela só é mencionado É Então ela tá afastada Há bastante tempo Do MCU É Nathalie Potter Já apareceu Primeira A primeira cena do Olimpo, né É isso Aqui Eles estão no Olimpo Provavelmente Olimpo Ah, esse barco Barco de Thor Daqui a pouco Vai mostrar As duas cabras Que puxam o barco dele É Vamos ver aqui As cabras Cabrito Isso Aqui Um corte, né É Outra cena Que não tem nada a ver Com a pergunta É uma outra cena E aí A gente tem Cor Finalmente Que ator, né Cara Nossa Assim Um camaleão Aqui agora Eu tenho que fazer Meu parênteses Você sabe O que eu vou falar aqui Né, amor? Você sabe O que essa cena Tá me parecendo? Tá parecendo Um diretor Que é um mito Uma lenda A Marvel Tá copiando ele Tá copiando Zack Snyder Do Snyder A Marvel Já vi Já vi Já vi Vários comentários Sobre isso Também Chupa Tomara que eles Consigam fazer Um vilão A altura Né, cara Isso é importante Um filme Sem um vilão Eu amei A interpretação Da Hela Eu achei O roteiro Pra ela Ruim No Ragnarok Não deu espaço Pra ela atuar Realmente Com a grandiosidade Que a atriz Desmerecia Tomara que com Bale Isso não se repita É, ele é um Senhor ator O cara Arrapou a cabeça Emagreceu Pra fazer esse filme Ele emagreceu Pra fazer esse filme É Então E ele é Batman Né, o cara Que faz Batman É Batman, meu amigo Não precisa nem ser o vilão Só o Batman Já deixa o Thor Né Tranca ali, ó Não tem jeito Aqui Da cena do primeiro Igual aos quadrinhos Essa cena é igual Dos quadrinhos Foi muito bem feita É isso aí, ó Cena dos quadrinhos Esse é um deus, tá? É um deus E é amigo do Thor, né? Pelo que eu ouvi falar Parece que é um amigo dele, né? Um brother dele aí Que ele tá a sentidão Christian Bale aí Tá Ainda tá com o bração ainda, hein, filho? Tá magrão Mas tá abraçudo, hein? É Aí o Thor Vendo um amigo dele falecido Em julho Em julho Aí os cabritas Aí os cabritas As cabritas As cabritas O barco Víquio do Thor É bom que tem o gritinho Das cabra aqui Não tem Não sei se dá pra ouvir Mas tem os gritinhos É verdade Tem os gritinhos De novo Ah, é Aqui, ó Tá bonitinho Tá bonitinho Tá coloridinho Mas tá cantando Você já É Ah, mostra o novo poder De uma... Olha lá Você reparou? O quê? São pedaços do missioner Que vão pra... Vão acertando as pessoas Então o bagulho desmonta mesmo E volta depois de novo Isso aí pra jogar videogame Deve ser muito bacana, né? Ai, ai, ai Ela é minha primeira É um cara Ah Ah Eu nunca esqueci Deve ser rápido Aqui Finalmente O Brasil, né? Russell Crowe Eu acho que mostra ele Não, não mostrou ele de frente Aqui nesse trailer, não, viu? A luta Provavelmente Provavelmente No meio do filme E a Valkyria Deve perder, né? Eles mostraram Saiu uma foto dele Depois Não, ele aparece Mais pra frente Aparece Ah, não, tá certo Russell Crowe Que tá A galera falando Mas esse Zeus aqui Tá pançudo Tá gordinho Mas tem que representar, né? É Mas é um senhor ator Ele vai Ele vai Ele vai Olha lá A luta Da Valkyria Ela tá com o raio do Zeus Ela tá com o raio do Zeus Ela pegou o raio do Zeus E que cena, né? Digno de Zack Snyder Isso aqui Não tem E diz que todas as cenas do Gore Serão preta e branca, né? Olha Vai ter esse ar Gótico, né? Esse noir No personagem Copiou o Zack Snyder Vai com a Tite Como se fosse a falta de vida, né? É Zack Snyder tá sendo plagiado aqui Injustamente A inveja A inveja Olha Os guardiões aqui Que eu acho que eles vão ficar só no comecinho do filme E vão dar tchau e benção Vão seguir o rumo deles Não Vão fazer pontas, né? Vai aparecendo em determinado momento Olha o dedinho Olha lá Agora para, para, para Thanos aparece nessa sequência E mais alguns outros personagens Thanos Thanos Ele tá aí Nessas Nessas É, o Vigia tá ali, ó O Vigia eu tô vendo É O Vigia O Thanos Eu não tô O Caveira Vermelha tá ali É, então São personagens Não sei como essa sequência vai se encaixar no filme Entendi Seria esse aquele limbo lá Que o Caveira Vermelha tava lá Que a Que a A Viúva Negra morreu? Pode ser, cara Não, não, não Tô bem interessado em entender Qual a função dessa sequência É, tem Realmente tem o Vigia ali O Thanos eu não identifiquei Tem um capacete ali Que parece um Magneto Vai, vamos lá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É, vai com uma piadinha É, pra terminar Vê quem você é Eu pego sua espécie Ah, aqui, ó Russell Crowe E com 10 bilhões em volta, né É isso aí É, aí, ó É isso, meu irmão Aí dá É aquilo, né, meu filho É saber conversar Tratar bem as moças ali Se não a pensão, né Para Censurar Agora sim A gente tem uma cena aqui Volta, volta, volta Só Deixa eu voltar aqui Anda Não, não, não Mostra as costas de Thor Olha aí, ó Tá sarado Mais uma Aí Censuraram Uma visão mais próxima Dá pra ver a tatuagem de Loki Nas costas de Thor É, porque a gente não tinha visto ele sem camisa Em nenhum filme, né É Ele tatuou Loki nas costas de Thor Em homenagem ao Ao irmão que faleceu contra Thanos Ah, que legal Ele fez uma homenagem a Loki E... Tá peladão, hein Apareceu Censuraram no trailer Mas no filme não vai estar censurado Vai ter a bundinha do Chris Harper É, que é necessário Mas pode achar É, que é necessário Ah, depende, né Vamos lá Necessário pra quem, né Pra quem, né É Tá, tá, Tora também, bicho O homem tá É, tá, tá Ele tá, ele tá Taurado Taurado, né As piadas com Tora e Thor Que jeito O bom é isso, né As moças desmaiando ali Muito bom Ainda não Vamos ajudar E aí, pra sequência Que deve ser no começo do filme Por causa da roupa 7 de julho E acabou Então Falamos aí sobre o trailer É isso aí, amor Expectativas, Mora Vamos lá Expectativas Você que disse que não teria mais expectativas Cara, eu vou te falar um negócio O filme só vai ser bom Se o vilão for bom Senão vai ser uma Vai ser uma Vai ser um filme Com uma comédia Cheia de plumas e pretens Sua expectativa tá baixa, né, Mora Tá Pé no chão É isso aí O multiverso acabou comigo É isso aí É, esse filme não dá a entender Que vai ter coisa de multiverso Então se ele for um filme Únicozinho ali Bonitinho ali Eu acho que flui, viu Eu acho que É, eu acho que vai ser no mesmo nível Que Guardiões da Galáxia Não é o mesmo diretor O Taika Gosta muito da coisa teatral De você inventar um roteiro na hora É criar em cima do que tá ali escrito Pra ficar mais solto Mais divertido Acho que isso funcionou razoavelmente Bem em Thor Ragnarok Porque tirou aquela coisa Dos filmes da Da Marvel De serem muito fechados, né É um pouco de Guardiões da Galáxia Sem tanto charme Quanto tem o primeiro filme dos Guardiões Não o segundo Mas, cara, vamos ver Eu tô apostando muito no Bale Muito, muito E se deixar Ele vai fazer um senhor vilão Agora, quanto do Bale A gente vai ter no filme, né É, vamos ver Parece que tem muita coisa dele aí Divulgaram ele Então Tinha um escondido no primeiro trailer Mas o segundo trailer Tá mostrando muito dele aí E é um baita ator E não pode ser desperdiçado E boa As cenas em preto e branco, né Chamam atenção Pra um vilão interessante É, o cara Já citei Já tá falado O que eu falei aqui Então A espada dele É a espada Necromancer Necromancer Que ela é uma espada Baseada no Venom Então é isso aí A gente comentou esse trailer aqui Já começamos a desandar Venom Existe um povo Que é o povo do Venom E existe o Rei Venom Que é o O simbionte mais foda Do todos E esse simbionte Criou essa espada É isso É verdade Não, 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 não tô Não tô criticando não Mas enfim Tom Hardy deve estar nesse filme Mas vamos O Miranha O Miranha O Miranha Fazendo a pontinha no Thor aí Ai, ai Mas é isso aí Falamos um pouquinho Sobre o trailer aqui Comentamos Fizemos um piloto aqui Um teste Se der certo A gente faz mais Pega o próximo trailer Que sair aí E a gente comenta aí Vamos virar comentarista De trailer Que tá mais Ai, ai Então é isso aí Tudo de bom E até o próximo trailer Cuidado Boas filmes